Olá, eu sou o Antônio Neto e esse é o programa Com a Palavra Educação. Aqui sempre tratamos de diversos assuntos relevantes relacionados ao sistema educacional, projetos e iniciativas neste setor. E nesta edição vamos falar sobre o Planejamento Espacial Marinho do Nordeste. Aqui comigo está o professor Diógenes Costa, que pertence ao Departamento de Geografia da UFRN e também é vice-coordenador do NIRMAR, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Recursos do Mar da UFRN. Seja bem-vindo, professor Diógenes, ao nosso programa. Obrigado, Antônio. Excelente e muito obrigado pelo convite. Professor, para começar, explica para quem está nos assistindo o que é o PEN, que é o Planejamento Espacial Marinho. Antônio, é bem interessante a gente já partir inicialmente explicando o que é essa palavra, essa sigla, cada vez mais ela está comum em vários países. O Planejamento Espacial Marinho faz parte de um acordo que vários países assinaram junto, as Nações Unidas e o Brasil é um deles, através do nosso Ministério do Meio Ambiente. E nada mais é do que, vivendo a década dos oceanos, agora até 2030, junto às Nações Unidas, vários países assinaram o compromisso de conservação dos oceanos, de tentar lidar melhor com os recursos naturais, com toda a demanda de uso desse espaço marinho. Então, combinando com isso, o Planejamento Espacial Marinho é exatamente um conjunto de normativas, um conjunto de regras institucionais, técnicas, que vão ser implantadas pelo Ministério do Meio Ambiente para que a gente tenha o uso racional dos recursos naturais marinhos e também que a gente consiga ter o melhor ordenamento de fluxo. Hoje a gente está falando de transatlânticos, a gente está falando de oceano, dentro da nossa zona econômica exclusiva e também, claro, com toda a exploração que ocorre nesse grande território marinho, que a gente chama carinhosamente da nossa Amazônia Azul. Professor, recentemente, através do FUNBIO, que é o Fundo Nacional para a Biodiversidade, foi lançada uma licitação para que empresas, enfim, instituições fossem lá e se candidatassem para realizar esse projeto, que é inédito, no Nordeste nunca foi feito esse estudo, né, professor? Que é o Planejamento Espacial Marinho, especificamente o nosso litoral. E aí a FUNPEC, a Fundação Norte-Irlandense de Pesquisa e Cultura, a Fundação de Apoio à UFRN, venceu, né, essa licitação e aí a partir daí se inicia um grande projeto, né? Queria que o senhor explicasse primeiro como é que foi essa fase da licitação e aí para chegar nesse momento, culminar nesse momento, enfim, que é onde vamos ter muitas universidades envolvidas, o Nordeste inteiro, para realizar um projeto grandioso que chega até quatro anos, né, de realização. É, Antônio, foi uma articulação muito intensa, né, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, ele recebeu o aporte do Ministério do Meio Ambiente e nesse momento várias instituições concorreram, como é um processo natural, só que a FUNPEC, ela conseguiu lograr êxito articulando todas as universidades do Nordeste, juntando, são, hoje nós estamos falando de um projeto com mais de 100 pesquisadores, né, professores de universidades, então, ao longo de toda a tramitação do processo, né, que não foi fácil, houveram fases avaliativas, né, e foi muito, foi uma vitória para o Rio Grande do Norte, uma vitória para o FRN e para todas as universidades que entraram conosco, porque é um momento único que a gente agora consegue seguir planejando do sul da Bahia até o final do litoral do Piauí e vamos pensar juntos o litoral e a zona marinha da região Nordeste, então, para a fundação, né, para o nosso núcleo, né, que a gente faz parte junto desse processo, para a gente foi muito gratificante. É, justamente isso que eu queria que o senhor explicasse agora, professor, já vencido essa parte da licitação, agora começa o projeto, né, como é que vai ficar o NIRMAR, o FRN, né, encabeçando esse projeto, quantas pessoas, universidades envolvidas, como é que já começam aí, como é que está se pensando, né, o planejamento para iniciar de fato o projeto? Isso, Antônio, nós agora, a FUNPEC, ela, como eu disse, ela assume o protagonismo da coordenação geral do PEN Nordeste, né, o Planejamento Espacial Marinho da região Nordeste, e nesse sentido, a nossa fundação, ela agora articula, né, desde o início e agora está formalizando novamente e fazendo as confirmações, são entre 100 e 120 pesquisadores, né, da região Nordeste inteira, especialistas desde recursos minerais do substrato marinho até questões meteorológicas, e a gente não pode lembrar que a gente está falando do litoral turístico brasileiro, né, o litoral Nordeste, então, a gente tem especialistas de diversas áreas que vão estar com a gente, por exemplo, pensando essa questão marítima junto aos portos, né, nós temos grandes atividades portuárias na região Nordeste, nós temos grandes cidades que têm atividades turísticas, econômicas associadas à questão marinha, então, é uma gama de profissionais que a FUNPEC, ela, acho que o nosso êxito se deu exatamente por conseguir fazer uma compilação de diversos cientistas que conseguissem abordar essa questão marinha, né, tentando ser o mais completo possível. Professor, e agora começa uma etapa, vamos dizer assim, de planejar realmente, planejar o planejamento, é mais ou menos isso, como é que serão os próximos passos aí para a realização do PEM? É, nós estamos agora, né, após sair a confirmação que a FUNPEC ganhou, a licitação, a Fundação agora vai assinar, de fato, o convênio com, né, o FUNBIO, e será um projeto de quatro anos, será um projeto que vai envolver, né, todos esses estados da região Nordeste, ele vai pegar especificamente Piauí, a Bahia, né, o estado do Maranhão pertence ao Nordeste, mas vai entrar em outra proposta, da proposta do PEM Norte, né, então, esses primeiros seis meses são seis meses em que a gente vai, de fato, agora, ver o que é que já tem feito e o que é que precisa avançar em relação ao ordenamento territorial marinho. Tem uma questão que é muito importante, e aí é necessário destacar, não são só as universidades, né, a Marinha do Brasil é um parceiro forte, quando a gente está falando de planejamento espacial marinho, de normativas de uso, a gente está falando também de soberania e defesa desse espaço, então, nós são várias etapas, em um primeiro momento, né, vamos sentar todos e ver o que já se tem e montar o nosso cronograma executivo, porque são muitas questões para a região Nordeste, nós estamos falando agora da, em breve, a implantação de eólicas offshore, nós tínhamos questões como a extração de petróleo, né, então, como é que a gente vai compatibilizar isso com a pesca do atum, como é que a gente vai compatibilizar isso com a necessidade turística de cruzeiros, de transatlânticos passando aqui, e tantas outras questões que envolvem a questão marítima brasileira, né. Professor, esse planejamento vai envolver diversos assuntos, como a gente fala de marítimo, né, marítimo está vendo só ligado ao mar, marinho está ligado à região costeira, né, professor, só para que as pessoas possam entender um pouco melhor, então, assim, não envolve só a questão do mar em si, a atividade econômica, a questão do meio ambiente, vegetação, enfim, são diversos aspectos, como o professor bem falou, que serão analisados. Agora, professor, sem dúvida, vamos lá, e pincelar, vamos aqui, uns assuntos mais importantes, que sem dúvida é o ambiental, inclusive tem sido aí, pauta sempre na mídia nos últimos anos, a questão ambiental, principalmente no litoral. Por exemplo, o senhor já tocou num, principalmente no Rio Grande do Norte, que é a instalação das eólicas offshore, principalmente naquela região, ali mais o litoral norte, Potiguar, né, o porto também, que vai ser, que está sendo planejado, enfim, tudo isso vai ser analisado, né, professor, com muita atenção, para que, ao longo desses quatro anos, esse planejamento de resultados, né, a gente não tenha mais problemas ambientais do que nós já estamos enfrentando, não é isso, professor? Exato, essa relação da, a gente trata muito da interface terra-mar, né, é uma relação muito complexa, e diferente dos demais estudos que vinham sendo feitos nos anos 90, início dos anos 2000, Antônio, nós agora temos um fator novo, um fator que já está na sociedade, já que é a elevação do nível médio do mar. Então, nós, o PEM, ele também vai partir do pressuposto de que a gente está vivendo um cenário de mudanças climáticas, está vivendo um cenário já real de elevação do nível médio do mar. Então, quando a gente pensa as atividades econômicas, um peso fundamental também é na questão ambiental, para, como pensar, por exemplo, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de camarão, por exemplo, né, camarão marinho. Como pensar as nossas grandes fazendas de aquicultura, como pensar, por exemplo, as nossas áreas de manguezal em um cenário de mudanças climáticas, em um cenário de elevação do nível médio do mar, esse manguezal, ele vai apresentar uma resposta a esse nível do mar, assim como, é muito importante, atividades que, às vezes, as pessoas passam despercebidas como o papel da mariscagem. Sim. Muita gente, é tradicional da região nordeste, o caldo de ostra, a nossa culinária, ela é muito marcada na região nordeste pelos recursos do mar, recursos biológicos do mar. Então, pensar, desde a mariscagem até pensar o substrato marinho, vai ser um desafio no PEM, né, do ponto de vista ambiental, um fator muito importante também que vai ser decisivo agora no PEM, acho que muita gente já ouviu falar, que é a questão da acidificação do oceano, né, e o branqueamento de corais. Então, nós já temos esses processos aqui no Rio Grande do Norte acontecendo. Isso devido ao aquecimento, né, professor? O aquecimento global, que tem alterado o pH dos oceanos, né, é uma resposta à temperatura, né, são dois parâmetros que vão estar muito ligados e tem um grupo do PEM só para tratar esse tema. E, por exemplo, dessa nossa conversa, muita gente pode pensar, e que palavrão, pH, etc. Mas eu asseguro que muita gente já viu ou já vivenciou os mergulhos nos parrachos, né, os mergulhos passeios, né, tem um ramo econômico ligado ao turismo na região Nordeste que envolve esses ambientes e a gente agora tem que conhecer, né, como é que estarão os nossos corais para daqui a 2050, por exemplo, né, como é que vai estar isso? É, professor, são vários assuntos. Um também que esteve recentemente em voga é a questão da privatização das praias, né, a gente falou muito aí durante, nos últimos dois meses sobre esse assunto. Então é um assunto, é um tema que também vai ser tratado no planejamento, né, professor? Isso, né, o... A própria palavra do planejamento espacial, né, ela traz uma responsabilidade para toda a equipe e aí quando eu falo essa responsabilidade é necessário frisar, não são apenas pesquisadores das áreas mais físicas, né, nem do social, mas também do jurídico em que a gente precisa pensar, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição é uma proposta que necessita de um olhar com bastante cuidado, né, nós estamos falando, né, de um território brasileiro, do ponto de vista costeiro, é um território que tem complexidades, é um território que vive, sim, um cenário de especulação imobiliária, a gente sabe que é uma tendência agora, né, da busca por esse turismo também que se fortaleceu. Hoje a gente vive um turismo interno da própria região Nordeste, a gente viveu um momento de turistas vindo de outras regiões para o Nordeste, mas a gente agora vive também um turismo interno da região Nordeste. Então, pensar esses espaços costeiros, né, quando a gente está falando aqui de quilômetros e quilômetros de litoral com dunas, quilômetros e quilômetros de litoral com praias paradisíacas, a região Nordeste ainda tem muitos espaços, que é também no Rio Grande do Norte, muitos espaços que não estão nem ocupados ainda no nosso litoral. Então, por exemplo, surge o questionamento se não está ocupado por uma vila, por uma comunidade, eu posso implantar um grande resort, eu posso implantar um grande hotel, quais são as normativas que a gente pode pensar para a região Nordeste, porque a nossa responsabilidade é uma responsabilidade agora para as próximas gerações. Então, qual é o recado, né, que a geração que está agora vai deixar do ponto de vista de organização do território? Professor, a gente, inclusive, nós aqui da TV Assembleia fizemos uma matéria sobre o assunto, né, falando um pouquinho sobre esse planejamento que vai abordar diversos assuntos que, quando estiver pronto, né, a perspectiva de em quatro anos que ele esteja pronto, vai fazer, de fato, um enorme bem para o planejamento, para o futuro, como bem o professor falou aqui, né, vamos ter resultados nas mais diversas variáveis, né, para planejar bem, para que nós pensamos no futuro do litoral potiguar, claro, porque está dentro do Nordeste, mas, claro, o projeto envolve todo o Nordeste, como o professor falou. E nós vamos fazer, vamos mostrar agora uma matéria que a gente explica um pouquinho, um pouco mais sobre esse planejamento que nós estamos tratando aqui. Vamos ver. O resultado saiu há poucos dias. A Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, a FUNPEC, venceu uma licitação para realizar o estudo mais completo já realizado sobre o litoral nordestino. Os recursos são do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBIO, por meio do Ministério do Meio Ambiente. Foi um, vamos dizer assim, uma rede de universidades que participou dessa licitação e nós fomos o grupo vitorioso. E vamos começar a desenvolver o trabalho que tem cerca aí de, envolvida cerca de 100, 120 pesquisadores ao longo de quatro anos que vai ser desenvolvido o projeto, vinculado a essas universidades para desenvolver um conjunto de atividades voltada para o planejamento espacial marinho. O planejamento espacial marinho é um estudo aprofundado que analisa diversos aspectos. O PEM é um poderoso instrumento público indispensável para garantir a governança e a soberania de qualquer região marinha. É um ato organizativo de pensar sobre como ordenar, como pensar o ordenamento do ambiente do mar. Então, esse ambiente que é marinho, ele envolve a costa e o próprio ambiente que é marítimo, em mar, e ele envolve uma diversidade de atividades econômicas, desde pequenos produtores locais, mas cuja relevância social é grande, muitas vezes é a maior de todas, colônias de pescadores, grupos sociais, movimentos sociais que mostram a necessidade de resistência a uma série de processos que às vezes não os representa, bem como investidores que sejam socialmente responsáveis e que possam, a partir desse planejamento, investir com segurança a partir de normas ambientais, a partir de uma organização geográfica desse espaço. O Núcleo Interdisciplinar de Estudos dos Recursos do Mar da UFRN será o responsável por encabeçar o projeto no Rio Grande do Norte, que terá duração de quatro anos e contará com a parceria de várias universidades da região nordeste. Vamos contar com cerca de 14 universidades. Essas universidades vão emprestar os seus pesquisadores para cada área específica, porque, veja bem, esse planejamento tem a ambição, e é preciso que seja feito, de estudar desde as questões de flora e fauna e de substratos marinhos até as atividades econômicas que se desenvolvem na costa. Então, para fazer isso, é preciso você ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe com vários pesquisadores, é uma equipe, um projeto que tem a intenção de escutar todos os atores, grandes empreendimentos, mas também a população. Um dos aspectos com maior destaque no planejamento espacial marinho é o ambiental. Assuntos como engorda e privatização das praias serão abordados. A preocupação do governo federal, a preocupação da FUNPEC, é a gente equacionar os usos do território, tanto os usos do ponto de vista de conservação dos ecossistemas, das unidades de conservação, mas também da expansão das cidades. Como é que as nossas cidades costeiras, a gente está falando de um planejamento que vai pegar Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Salvador, Maceió, Aracaju. Então, são as grandes capitais da região Nordeste. Ao final, o planejamento trará diversos diagnósticos e informações que serão importantes para o futuro da região marinha do Nordeste. O que se espera é que após um planejamento como esse, nós estejamos muito mais próximos de uma palavrinha muito falada que é a sustentabilidade e, às vezes, dificilmente praticada. Então, o planejamento espacial marinho, eles devem nos aproximar da prática dessa palavra, do sustentável, a partir de instrumentos que esperamos sejam mais inteligentes, de inteligência territorial, quando compreendamos a maneira como as pessoas funcionam, a maneira como o meio ambiente organiza os seus próprios limites e como é que nós podemos conciliar isso. O PEM, ele vem para trazer luz, primeiro, aos nossos problemas e eu acho que uma das grandes vantagens é a gente planejar, planejar e propor antes que novos desastres aconteçam, antes que novos problemas aconteçam, porque a gente, na verdade, a gente já tem problemas demais. Então, o PEM, ele vem trazer essa preocupação e tentar contribuir para a gestão da zona costeira e do todo o litoral brasileiro, no caso do nosso projeto, pegando do Piauí até o sul da Bahia. Então, é isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tão importante planejamento, professor. Serão quatro anos de muito trabalho, de muito estudo, dos diversos aspectos que a gente pode analisar do litoral nordestino. E aí, o que se espera, professor, depois desses quatro anos, ou que pode ser um pouco mais, a gente sempre sabe que os estudos podem ser menor, no menos um tempo menor, um tempo maior, depende muito de como vai transcorrer esse estudo. Mas o que se espera ao final disso? O que a gente tem é um diagnóstico completo sobre a região marinha do Nordeste? Antônio, o desafio final do PEM é que a gente consiga deixar a nossa casa organizada. A nossa casa, quando eu digo isso, eu falo do espaço marítimo, da região Nordeste, do nosso litoral. Então, como eu falei agora há pouco, a gente tem um desafio que não está nos relatórios diagnósticos, nem estudos anteriores, do ponto de vista governamental. nós temos o desafio de pensar esse trecho do litoral brasileiro para 2050. Vamos pensar esse trecho do litoral brasileiro com um nível do mar subindo. Então, quando a gente fala desse pensamento, na verdade, isso é um conjunto de documentos técnicos, sociais, ambientais, econômicos e, como eu volto a dizer, do ponto de vista jurídico. Pensar o litoral brasileiro sem pensar sobre, sem falar sobre soberania, sem falar sobre defesa, é uma questão que é fundamental. Então, nossa intenção é deixar um documento, um legado para gerações futuras e que esse grupo de cientistas da região Nordeste, isso é importante dizer que é um estudo que vai ser, ele é liderado pela UFRN, pela FUNPEC, mas ele conta com cientistas de toda a região Nordeste. Então, o que é que esse grupo de pessoas deixou do ponto de vista de legado para as novas gerações, para a gente, quando a gente falar sobre desenvolvimento sustentável da região Nordeste, a gente tenha referências técnicas. em 2025, em 2026, 2027, 2028, são quatro anos de intensa, intenso levantamento de dados, sequências de reuniões que a gente vai fazer, se a gente pensar isso, a gente está falando quase de um litoral que pega uma grande parte da Europa, do continente europeu, se a gente vai do sul da Bahia até o final do Piauí, seguindo pelo litoral e mar adentro, a gente está falando de um espaço territorial que é muito extenso. Professor, e assim, já se foi feito esse estudo no Brasil, como é que está essa situação? Porque a gente vê de fato a necessidade da realização desse estudo marinho. Como é que já foi feito algum, existe a perspectiva de outros, claro, o mais próximo seria do Nordeste, nós estamos falando justamente sobre isso, como é que está essa situação? Isso, então só retomando, esse compromisso do Brasil com a ONU, ele exatamente, ele veio dessa década dos oceanos de pensar sustentabilidade e as diferentes regiões do Brasil, claro, as litorâneas, exclui o Centro-Oeste, mas as regiões litorâneas do Brasil, elas vêm se planejando para implantar o seu planejamento espacial marinho. Então a gente já tem a iniciativa da região sul, o PEN-SUL, e a região sudeste também está já nas tratativas e a região norte também em tratativas. Em efetividade, nós vamos seguir um pouquinho já do que o sul vem fazendo, adaptar uma realidade da região nordeste, mas o... E bem mais trabalho, né professor? Porque o litoral é bem mais extenso. E veja bem, é um trecho litorâneo que é o mais extenso, é o que tem um impacto econômico quando a gente fala de turismo, turismo nacional e internacional, quando a gente fala de extração de petróleo, quando a gente fala de vários recursos naturais. Energias renováveis. E agora a chegada das energias renováveis e um ponto novo para o Brasil que são os diversos projetos de porto de hidrogênio verde. Então esse planejamento espacial marinho da região nordeste, em ordem ele é o segundo, mas para nós ele é o primeiro da região nordeste e é um recado técnico, científico que a gente vai deixar delegado. Professor, é importante também explicar que depois de uma vez finalizado esse projeto, esse planejamento, ele vai nortear diversas, vamos dizer assim, diretrizes dos governos estaduais do nordeste, porque a gente vai envolver questões econômicas, sociais, ambientais, enfim, uma infinidade de aspectos que vão servir, vamos dizer assim, essas informações vão chegar lá ao gabinete dos governadores para que eles possam se planejar e tomar iniciativas para o futuro do litoral nordestino no caso. Exato. E a nossa proposta, por isso que o grupo é muito grande, porque se a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa a transição Piauí, Ceará, e a gente vai falar do sul da Bahia, são realidades muito distintas. Então, a nossa ideia é que chegue às câmaras de vereadores, que cheguem aos secretários municipais, das diversas pastas, o PEM, ele tem uma, a sua funcionalidade, ela depende de chegar de Brasília até a menor escala no ponto de vista municipal. Então, essa é uma preocupação nossa, que a gente consiga retratar o melhor possível desse espaço marinho brasileiro na região nordeste, pegando elementos da cultura, pegando elementos da economia, e isso tudo transpassado pela questão ambiental, que hoje em dia é uma das nossas principais preocupações. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Com a Palavra Educação. Obrigado, Antônio, eu fico à disposição. É isso aí, professor, obrigado. E o Com a Palavra Educação desta edição fica por aqui, mas em breve estaremos de volta sempre com um tema relevante sobre educação. Até mais, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto